Música Se liga só no tipo das meninas que quando passa arrasa contigo Os padrões gamam num só olhar E comenta que nós é o primeiro A Zecau que chama de cadela Se somos, nós somos de raça Amor, se tu for pelo errado Nós sai de tranca em casa Vê se anotar o recado E tenta entender nosso jogo É que o sorriso deve lutar Nós vivemos uma vida de luxo Estilo roteiro de filme O nosso bom dia das gringas Somente insano, só minas do crime A picadilha nossa é pesada Só mina de proceder Vou convocar a Zecau que prova na vitória Pra nós não tem fase ruim Pode crer que é fato consumado E hoje o sonho daquele cafajeste É de andar com mais de nós do lado Mal entrou nas ideias E já perdeu a linha Tá mais que confirmado Que essa mina alucina Com mente de vilã Roxinho de menina Postura de Julieta Mas com as visões de cretina Mal entrou nas ideias E já perdeu a linha Tá mais que confirmado Que essa mina alucina Com mente de vilã Roxinho de menina Postura de Julieta Mas com as visões de cretina Se liga só no tipo das meninas Que quando passa arraso contigo Os patrões gamam num só olhar E comenta que nós é o primeiro A Zecau que chama de cadela Se somos, nós somos de raça Amor, se tu for pelo errado Nós sai de tranca em casa Vê se anotar o recado E tenta entender nosso jogo É que o sorriso da vilã Nós vivemos uma vida de luxo Estilo roteiro de filme O nosso bom dia das gringas Somente o insano São minas do crime A picadilha nossa é pesada Só mina de proceder Vou convocar a Zecau Que pra ver nós o cara Que pra com você Pra nós não tem fase ruim Pode crer que é fato consumado E hoje o sonho daquele cafajeste É de andar com mais de nós do lado Mal entrou nas ideias E já perdeu a linha Pra mais que confirmado Que essa mina alucina Com mente de vilã Roxinho de menina Postura de Julieta Mas com as visão de cretina Mal entrou nas ideias E já perdeu a linha Pra mais que confirmado Que essa mina alucina Com mente de vilã Roxinho de menina Postura de Julieta Mas com as visão de cretina Mas com as visão de cretina Onde está na lista E agora Uma vista